Olá! Nesse vídeo eu vou falar de forma muito rápida, fazer apenas uma introdução muito superficial, de novo um convite para procurar mais informações sobre esse tema, sobre os estudos sociais da ciência, ou Science Studies, enfim, Science Technology Studies. Esse é um desenvolvimento metodológico e teórico que começa mais ou menos a partir da década de 70, depois da perspectiva que foi introduzida por alguns autores, eu acho que em particular o Tomás Kuhn, que eu já citei em outro artigo, de trazer a ideia de que o sujeito que produz o conhecimento, o sujeito cognoscente, não é um indivíduo, mas são coletivos. O que abre espaço para a gente olhar para a ciência como um empreendimento social e tentar entender não apenas como uma primeira sociologia da ciência, como Robert Merton fez na década de 40, os arranjos institucionais para a produção de conhecimento, mas a própria produção do conhecimento em si. Quer dizer, afinal de contas, quando você faz um experimento, quando você apresenta um resultado, são pessoas falando com pessoas. Essa ideia de que a natureza fala é bastante complicada, eu já tinha referenciado isso em outro momento. O marco importante nesse desenvolvimento foi um trabalho pioneiro de Bruno Latour e Steve Wolger, chamado Laboratory Life, foi traduzido em português como Vidas e Laboratório. Ele fez um estudo etnográfico, em vez de fazer como os antropólogos já chegam à mente que iam para uma tribo exótica em algum país distante, a tribo exótica dele foi um grupo de pesquisadores num laboratório de ponta, em Ladiola, na Califórnia, que, para a sorte dele, mais tarde ganhou, inclusive, um prêmio Nobel em função da pesquisa que eles estavam fazendo, que apontou para uma série de características do trabalho dos cientistas que colocam em questão as narrativas mais formais anteriormente, muito prescritivas em relação a como deveria ser o trabalho e que olhavam um pouco para como ele realmente se dava. E um traço comum dessas muitas narrativas é a ideia da ciência como construção social. E aqui cabe um parêntese, há uma incompreensão muito grande sobre o significado dessa expressão. Construção social, dizer que alguma coisa foi socialmente construída, não quer dizer que essa coisa seja falsa. A gente perde de vista, inclusive, a própria expressão construção. No momento, eu estou no quarto andar de um prédio, que é uma construção, não consigo imaginar nada mais real e mais sólido do que isso. A ideia de construção social quer dizer simplesmente que a gente não pode falar de uma natureza ou de uma realidade que fala por si mesma, mas de todo um processo de engajamento de cientistas com a produção dos objetos e fatos da ciência. Embora ela também tenha alguns problemas, e eles são apontados do ponto de vista filosófico a toda uma discussão que Ian Hacken faz num livro de 1999, 2000, The Social Construction of Water, um livro muito interessante, onde ele vai chamar a atenção que essas várias perspectivas que ele chama de construcionistas têm em comum a sua iconoclastia. Quer dizer, a ideia de que alguma coisa que é de uma determinada forma não deveria ser daquela forma, ela poderia ou deveria ser de uma forma diferente, e daí a ideia, a importância de você olhar para a história, de você propor alternativas para pensar aquilo. Então, ela tem um caráter de denúncia, de desvelamento importante, com graus variáveis. E mais tarde, um filósofo, Arthur Fine, ele vai fazer uma crítica bastante pertinente em outros filósofos também, quer dizer que há uma crítica muito grande dessa perspectiva constitucionista com relação ao empirismo, válida, chamando a atenção para toda aquela coisa que já se discutiu com relação ao quanto que a observação empírica está carregada de teoria, e por aí vai. Mas ele chama a atenção assim, que muitos desses pesquisadores negavam aos seus pesquisados, aos cientistas pesquisados, a possibilidade de uma empiria, ao mesmo tempo que se atribuíam a si próprios, a sua pesquisa, olhando como pesquisadores sociais, sociólogos, antropólogos, para os cientistas duros, como tendo acesso a uma empiria superior. Quer dizer, ele tenta resolver isso com o que ele chama de Natural Ontological Attitude, um programa de pesquisa, que caracteriza uma coisa muito interessante, num certo sentido, um desdobramento dessa lógica dos estudos sociais da ciência, que é a possibilidade de você pensar filosoficamente com base empírica. E para terminar, quer dizer, uma coisa que é só chamada atenção, tem dois métodos de pesquisa em particular, que são muito interessantes, que foram desenvolvidos no âmbito desses estudos sociais da ciência. Um é o chamado estudo de controvérsias, onde você procura olhar, por exemplo, quando existe uma controvérsia na ciência, e entender como essa controvérsia foi resolvida sem partir do princípio que um lado da controvérsia estava certo e o outro estava errado. De tentar exatamente entender quais são os processos sociais, os recursos e as relações que são mobilizados para que, no final, seja decidido por uma comunidade relevante de pesquisadores que a posição A estava correta e a posição B estava errada. E é só a partir de então que é possível a gente afirmar que houve essa solução da controvérsia. característico desse processo, uma frase famosa do Bruno Latoura, que diz que na solução das controvérsias, a natureza, antes de ser a causa dessa solução, ela é a consequência. Que, para poder ser feito, ele tem como pré-condição a chamada posição simétrica, quer dizer, no sentido de que eu não posso usar explicações diferentes para tratar de um lado ou de outro, o que implica também num certo agnosticismo epistemológico, pelo menos do ponto de vista do estudo histórico. A gente tem que fazer de conta que não sabe o que a ciência diz sobre um determinado fato para poder entender como ele se processa. E o outro é ilustrado pelo próprio trabalho que eu já citei do Latoura, que é a antropologia, o estudo antropológico da antropologia do laboratório, ou seja, observar a cientista como eles estão se colocando. Isso deu muita... criou-se muito atrito, eu acho que essa etapa já foi superada, que houve um determinado momento da década de 90 que foi caracterizado pela chamada Science Wars, e um produto dessa discussão é um trabalho muito interessante, editado pelo Collin e pelo Labinger, chamado The One Culture, com pontos de interrogação, é uma cultura só, onde participantes dessa controvérsia, quer dizer, tantos cientistas duros que criticavam essa posição, quanto alguns pesquisadores do Science and Technology Studies, inclusive o próprio Collins, se manifestam sobre essa controvérsia, e há uma primeira rodada, uma segunda rodada de críticas e posições, e na terceira parece que elas estão se aproximando mais um pouco, mostrando que há sim possibilidade de entendimento, e que na verdade a própria ciência só é enriquecida por esse tipo de estudo. Como eu disse no início, né, isso é só uma passagem, realmente um sobrevoo estratosférico, mas eu espero que isso interesse as pessoas o suficiente para procurar mais informação nos livros que eu citei e mais alguns outros que possam ser relevantes. Eu mais uma vez agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final, pedindo que você clique no gostei, e se tiver interessado, que assine o canal e me ajude a divulgar esse trabalho. Muito obrigado a todos, fiquem seguros. Obrigado.